Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui compartilhar com vocês um trabalho que eu fiz, que o resultado foi muito legal, foi muito incrível e eu pensei, eu vou gravar esse vídeo para compartilhar com os meus seguidores aqui no canal do YouTube, uma aula incrível que eu fiz junto com a professora de literatura da escola que eu trabalho, que a gente uniu poema e arte. A gente falou sobre Raikai, que é um poema de origem japonesa, feito apenas com três versinhos. É um mini poema que usa poucos elementos, mas que diz muita coisa. E para criar esse poema, a gente usou uma obra de Van Gogh, que é um artista maravilhoso, que criou obras incríveis. O Raikai, ele tem a sua construção a partir da contemplação da natureza. Então a gente usou uma obra de Van Gogh. Essa obra é uma imagem linda da natureza, é um campo de trigo e corvos voando e tem um caminho no meio, assim. É uma imagem incrível de você ficar olhando e contemplando durante várias horas e é impossível não conseguir extrair dela um poema, principalmente o Raikai, que é um poema curto. É um poema que consegue traduzir muito através de pouco. A palavra Raikai é formada por duas palavras na língua japonesa. Raikai, brincadeira. Kai, harmonia. Ou seja, uma forma divertida de brincar, uma forma harmônica de brincar. E ela era passatempo no século XVI, XVII, para os homens japoneses. Então, meus alunos criaram vários poemas que eu queria compartilhar com vocês aqui e queria jogar para vocês uma proposta. Que tal vocês criarem também um Raikai? Esse poema, ele é composto de três versos, como eu já falei. No primeiro verso, ele tem cinco sílabas. No segundo verso, ele tem sete sílabas. E no último verso, volta a ter cinco sílabas. O Raikai tradicional tem toda uma métrica e toda uma regra a ser seguida. Mas ele já ganhou sua liberdade poética e os artistas, os poetas, já criam ele de algumas formas diferentes. Eu vou apresentar para vocês agora alguns Raikais de poetas brasileiros e depois eu apresento os meus alunos. A palmeira estremece, palmas para ela que ela merece. Paulo Leninsky. Praias incertas, horas incertas, mentes abertas. Aldri Carvão. Você pode crer, o pior cego é o que quer ver. Milor Fernandes. Na poça da rua, o vira-lata lambe a lua. Amar é um elo entre o azul e o amarelo. Paulo Leninsky. Nada tem nexo. Tudo é apenas um reflexo. Agora com vocês, a produção dos meus alunos do sexto e do sétimo ano, inspirados na obra de Van Gogh. O que é um alunos do sexto e do sétimo ano, O que é um alunos do sexto e do sétimo ano, o que é um alunos do sexto e do sétimo ano, o que é um alunos do sexto e do sétimo ano. O que é um alunos do sexto e do sétimo ano, o que é um alunos do sexto e do sétimo ano, o que é um alunos do sexto e do sétimo ano. o que é um alunos do sexto e do sétimo ano. O que é um alunos do sexto e do sétimo ano, o que é um alunos do sexto e do sétimo ano. O que é um alunos do sexto e do sétimo ano. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto